Obrigado. 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 Pega a vassoura e vá. Vá, irmão. Vá, irmão. Vá, irmão. A D.D. não pode ajudar. Vá, irmão. Vá, irmão. Vá, irmão. E você deve confiar. Quando for a festa, o sério, certamente, você vai querer fordê-lo para ele, não passa a penação do que o sério, até que ele deve ter um jeito de bastante. É então que ele deve ter um jeito de bastante. Não, 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 não.